Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a observar os mandamentos. No Sermão da Montanha, Ele, que está ali nos ensinando o caminho da santidade, diz Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus quer que nós realizemos os mandamentos, os mandamentos que estão lá no Antigo Testamento, para que nós estejamos em estado de graça. É aquilo que Jesus disse para o jovem rico. O jovem rico perguntou para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer para entrar no Reino dos Céus? E Jesus, então, deu para ele os dez mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, tudo isso. Os dez mandamentos precisam ser observados, porque se nós observamos os dez mandamentos, nos confessamos, estamos em estado de graça. Aí, temos uma força interior. Mas se nós não observamos os mandamentos e queremos, não, Deus é bonzinho, não precisa observar os mandamentos, não, o que importa é amar, eu vou amar cada vez mais, o que acontece? Você não vai conseguir amar, número um. E número dois, você não está na verdade. Veja, a melhor forma de a gente comentar a Bíblia é com a própria Bíblia. Então, Mateus aqui, capítulo 5, pode ser comentado pela primeira carta de São João, capítulo 2. Veja o que diz São João. Ele diz assim, O critério para sabermos que o conhecemos, ou seja, se nós conhecemos Deus, se nós conhecemos a Jesus Cristo, é este, se observamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço Deus, mas não observa seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, as pessoas dizem, ah, eu conheço Deus, porque esse mesmo capítulo aqui, um pouquinho mais para frente, São João diz, Deus é amor, as pessoas dizem, ah, Deus é amor, não tem problema, vamos, não precisa viver os mandamentos, porque Deus é amor. Mas como você conhece Deus que é amor e não observa os mandamentos? No mesmo capítulo onde São João diz que Deus é amor, ele diz isso com toda clareza, quem diz, eu conheço a Deus, quem diz, eu conheço que Deus é amor, quem diz, eu conheço que Deus é misericórdia, mas não observa os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Porque, gente, a primeira coisa que nós temos que entender é que se Deus é amor, eu sou um coração de pedra. Agora, como é que um coração de pedra vai amar? Não tem outro jeito, arrependa-se dos seus pecados, vá se confessar, a graça de Deus, o Espírito Santo, Deus vai unir você ao Cristo e você vai começar lentamente, como quem sai da cama para uma fisioterapia, você vai começar a realizar obras de amor, mas a primeira coisa que você precisa fazer é receber alta, ou seja, você precisa receber a absolvição dos seus pecados. Então, vejam como o amor de Deus é realizado plenamente quando você observa o mandamento, então você vai primeiro no Antigo Testamento, observa aqueles mandamentos, como? Fazendo o propósito, confessa, está em estado de graça? Opa, então estamos no Novo Testamento, a partir dali o amor de Deus começa a se manifestar e ser planificado dentro de você. Veja o que continua dizendo São João, Com isso sabemos que estamos em Deus, quando você está em estado de graça, sabemos que estamos em Deus. Quem diz que permanece em Deus deve pessoalmente caminhar como Jesus caminhou. Pronto, você está em Deus? Então caminha no caminho de Jesus, faça o que Jesus fez. Eis aí o caminho, quaresmal para nós, força, não desanime. Ele quer estar em você, Ele quer que você permaneça nele e produza os frutos caminhando com Jesus. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.